A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, tô de boa. Arranjei o equipamento novo. Moto, não motor. Até máquina de lavar tem motor. A gente pode ir. A CIDADE NO BRASIL Ei! Quem tá aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Chega dessa palhaçada, vai! Chega dessa palhaçada, vai! Chega da palhaçada, vai! Programação dos guardas 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 Ai, coa do meio! Acha! Ai, coa do meio! Vamos lá! Vamos lá! Assim não! Boa! Vamos lá! Assim não! Porra! Vamos lá! 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 Não dá pra descartar. A porta faltando ainda tá me incomodando, sei lá. Parece doideira, mas... Podem ter hackeado ela remotamente. Trilha rede, será? Estrela! 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 Pediram para eu devolver suas armas mesmo. Eu não sei de nada, eu só trabalho aqui. Então, calma aí. Mas você mandou bem lá atrás. Já pensou em se inscrever para os corpos diplomáticos? Você acha que o dedinho pegou ela? Será que a gente acha ela lá? Ouve, se eu fosse vidente, eu não seria a porra de um fantasma num chip na cabeça de um cadáver, né? Tô sem tempo pra ficar inflando teu ego. Tá tudo bem. Não diria o mesmo de você, que adoraria explodir uma bomba Gá nesse lugar. Não precisa apelar tanto, tenho outros métodos. De uma coisa eu tenho certeza, os Gás não vão se esquecer disso. Gás não vai se esquecer disso. Todo prazer. Talvez. Fornece 330% das vitaminas gárias recomendadas. Carne sintética. Todo mundo gosta. Experimente hoje mesmo. Tu tinha um plano e fracassou miseravelmente. E agora tu tá na merda. Não tá em condição de achar o Helma. Ai, que caralho! Que porra foi essa? Não, porra, não! Caralho! Que que você quer de mim? Tá tudo tão devagar. Vamos morrer antes de descobrir como tirar esse chip. Ah, me deixa em paz. Pra se vender pros Arasakas? Vão te matar. É simples assim. Tu me queria morta. Tu mesmo disse. Ficou bem claro que eu mudei de ideia nessa merda. Eu quero que tu viva, pô. Eu não sei nem descrever o quanto tu é fudido da cabeça. Só precisei de um pouco de calma pra pensar. E é isso mesmo. Já que o destino me deu uma chance, eu vou aceitar. Pra viver intensamente? Ver as luzes lá do norte? Correr junto dos toros mecânicos? Ou das gazelas do safari? Pra terminar o que comecei, de volta ao jogo. E quero Arasaka fora. Então vou precisar de você. Pra quê? Lutar por um ideal jurássico? E atrás de uma vingança pessoal? Tu não precisa saber. Só tá aqui pra me levar de um lugar pra outro. Escuta. Eu tô ligado em tudo. Onde dá pra salvar tua vida? E quem pode ajudar? Você se livra do chichi e eu de uma Guara, saca? Já não tá ganhando. Mas precisa de psicólogo. E lê a bala na minha costa. Tu sabe que tu é só um sonho sem deixar pra caceteir de nada. Eu desculpo a cada noite. Ver as sensações que eu era só que se interretar. E a tristeza faz pra mim. Se eu pão do tudo, caralho. Mas teria que ser óbvio. Eu só desculpo a te ajudar. Se esquentou uma coisa antes. Sessão de desculpa. Começa com um M. Eu não confio em você. Como eu vou confiar no teu plano? Porque tu já ouviu tua sentença de morte, mas quer sobreviver. Então se esse drama aí já acabou, eu queria explicar. Pode ser. Mikoshi, o que é isso, afinal? Tá, vamos lá. Se você tá lá, plugado, navegando na rede, Arasaka pode usar o psicófago e o mayá pra aprender e levar embora a tua psique, alma e corpo. Cê tá me entendendo? É, vi tuas memórias. Fuderam com você de vez, hein? É, eu acho que tem umas coisas pra explicar do que eu achava, mas vai ficar pra depois. Enfim, quando o psicófago frita e ferve teu cérebro, você morre. Mas o conteúdo da sua mente é copiado por um engrama. É, foi assim que você virou um construto. Exatamente. Então, a Mikoshi é o lugar onde o psicófago opera, onde armazena os engramas das vítimas. Ainda não sei o que a Mikoshi tem a ver com o problema do chip. Tu não é a pessoa mais inteligente do mundo, né? A Mikoshi era o único lugar da Terra onde eles realizavam testes com as mentes das pessoas há 50 anos. Aposto que ainda tá. Tô falando, a gente vai pra lá de qualquer jeito. Onde tudo se resolve. Os meus e os seus problemas. E, Po, como tu planeja eu fuder com a Arasaka dessa vez? E outra bomba na manga? Essa bomba aí se chama Alt-Kanhan. Era pra eu reconhecer esse nome? Não ainda. Mas você vai saber quando chegar a hora. Agora a gente não pode perder tempo. Precisamos entrar na Mikoshi. Mas você não pode perder tempo. Rasuraça começa a dar uma olhada. Tchau, tchau. Tchau. Tá vendo por quem tá falando? Por favor, do que precisa? Bom, a gente precisa dar um jeito, Lucas. Isso já é certo. Talvez alguma coisa vai dar um jeito. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? É o que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.